...dentro das mulheres, bendito é o fruto do vosso bem, Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos em paz, hein, gente? Tranquilidade, viu? E você se perdi ou não? Não se mudou ou não? Olha a herdeira aqui, ó. E você se perdi ou não? E a gente não pode esbarcar, não? Se trocar o mar quase em mim, Mantirar o meu coração, E a gente não quer me sofrer, Mas eu perdi ou não? É o seu ar, meu corpo, na dor E a alegria, meu Deus E deseja cumprir a minha mão Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida, o meu Deus Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração A minha vida, o meu Deus É o caminho Aí, ó Viva! A minha vida, o meu Deus 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 A minha vida, o meu Deus